Valeu? Valeu. Ah, vem cá, quem é que treinou os outros? Até mais. Eles falaram que o senhor pode fazer um serviço para autorização de rua. O senhor vai fazer um serviço para autorização de rua. O senhor vai fazer um serviço para autorização de rua. Vai gastar. Obrigado. Os municípios devem ser de 2017. Tem como fazer uma coisa que dê para... Eu não posso responder. Eu não posso responder a pergunta. Não, eu estou falando assim, eu não posso responder a pergunta. É um momento único. Você, de repente, está aqui fazendo o seu trabalho e encontrar o melhor goleiro do mundo. Dois ícones do futebol mundial e referência no futebol europeu como goleiros e grandes profissionais. Para mim foi um sonho realizado, muito importante para mim esse intercâmbio. A motivação é minha porque é uma oportunidade única. É um local onde você pode perceber que os melhores jogadores do futebol brasileiro estão aí, os melhores do mundo também podemos considerar. E é uma coisa que você tem que chegar e aproveitar o máximo possível, porque é uma oportunidade que poucos têm. E a gente está tendo ela. Então, vamos aproveitar e fazer com que valha a pena estar aqui. O principal é que o grupo está unido, mas a gente sabe que a gente vai sair daqui ciente que ninguém vai para lá para brincar. Muito pelo contrário. Todo mundo vai querer ser campeão mundial e, principalmente, querer derrotar o Brasil. Então, a gente tem que ir lá com o dobro de trabalho, o dobro de esforço, o dobro de atenção. Porque o Brasil, querendo ou não, ele entra em qualquer campeonato como favorito. Então, a gente tem que fazer valer a pena esse status aí. Bom, acho que é uma inspiração, uma motivação muito grande. Porque aqui a gente vê ter os melhores jogadores e a gente pode considerar os melhores jogadores do mundo. A gente vê a seleção principal treinando. Até a gente pôde estar um momento junto com o Júlio César e o Elton ali, conversando com eles, pegando um pouco da experiência deles. Acho que é maravilhoso vestir essa camisa, poder representar o meu país. E, acima de tudo, o ápice da minha carreira agora é a seleção brasileira. Graças a Deus estou fazendo um bom trabalho. E é o ápice, como eu disse. Ali foi uma conversa mais contraída. Júlio César e o Elton, muita gente boa. Os dois rindo bastante. O Júlio César até comentou que ele teve mundial em 90 na Nigéria. Passou um pouco como era lá e tal. Um pouco da estrutura que a gente ia enfrentar lá. Mas mais uma conversa descontraída ali. Como é que é o trabalho e tal. Mais uma descontração mesmo. O Júlio César e o Júlio César. O Júlio César e o Júlio César e o Júlio César. O Júlio César e o Júlio César e o Júlio César.